Oi gente, bom, hoje é dia 27 de novembro, agora são exatamente 5 horas, eu vou começar esse vlog então falando pra vocês mais ou menos como foi o meu dia hoje, né, pra conciliar as minhas leituras com a modernidade. Eu ainda não li nada hoje, eu peguei este livrinho aqui para ler, mas ainda não li nada, li uma página só. Eu estava dando banho na nenê agora, ela tá leitadinha bem ali, como vocês podem ver, assistindo um desenho, e aí é nesses momentos, quando ela tá bem calminha, bem tranquila assim, aqui pertinho de mim, sempre pertinho de mim, que é quando eu pego o livro então pra ler. Esse daqui é O Príncipe Leopardo, da Elizabeth Hoyt, que é um romance de época, eu já li o primeiro e gostei bastante, então eu vou começar a leitura deste, só na página 8, só li uma página ainda ontem, quando eu fui começar, só pra dar uma introduçãozinha mesmo, e é isso, praticamente a minha rotina de leitura é isso, vou voltar depois pra contar pra vocês como foi, mas os momentos que eu tenho pra ler, que eu tiro pra ler, são quando eu já fiz as coisas, tanto aqui em casa, quanto as coisas, né, da neném, e eu vou lendo conforme vou podendo. Às vezes eu faço sprints de leitura, meia hora sem celular, sem pegar nada, e às vezes eu vou lendo, paro, pego o celular, paro, assisto um pouquinho com ela, e assim por diante. Eu gostaria de mencionar, não sei se vocês estão vendo isso aqui, tirando as outras as manchas do meu rosto, claro, isso aqui é um chupão da neném, eu saí com ela na rua ontem, no domingo, não, foi no sábado, e ela estava com fome, e eu não gosto de amamentar no meio da rua, porque eu tenho certa vergonha, eu não me sinto à vontade, quando eu quero amamentar ela, eu vou pro carro ou eu venho pra casa, quando eu tô na casa de alguém, eu me tranco no quarto, porque eu não me sinto à vontade mesmo, e ela tava com muita fome, e eu precisava ir pro caixa pagar, né, o negócio que eu tava comprando lá nas casas da Bahia, e ela começou a beijar meu rosto, e quando eu vi ela já tava chupando, achando que era o peito mamando, e aí eu tive que deixar o meu noivo lá na fila sozinha, e correr pro carro, porque ela tava desesperada pra mamar, só pra deixar pra vocês que são coisas de mãe, coisas que acontecem mesmo, olha lá ela, que gracinha, tá ligadinho, e coisas que a gente ri e acha engraçado, porque, né, são histórias que devem ser contadas sempre aí, né, sobre os nossos filhos. Gente, ignora a cara, tá, saí lá de dentro agora, pra vir ler um pouquinho aqui fora, que tá um dia bonito, ver se vocês conseguem ver, e aí tá eu e a minha outra filha aqui, diga oi filha, oi, estamos juntas então, lendo o livro, eu li bem pouquinho ainda, porque tava fazendo outras coisas, mas só quis mostrar pra vocês a educação da minha filha, olha como ela é educada, filha, dá oi ali, ó, oi, enfim, né, só pra deixar registrado. Tão aqui assistindo meu sogro jogar bola, e a nenê chegou pra assistir o voo e já dormiu, ó, como é mágico, gente. Tão um joguinho de bola, e mesmo com toda a gritaria, ela tá aqui dormindo, um amor. Tá filmando pro vlog. Ih, mano! Eu vi o pai, perdão. Hoje a gente cheguei do clube, estava aqui dando mamá pra minha nenê, hein? Né, mãe, diz oi. Oi, oi. Ah, hoje dia 27 de novembro Eu completei 3 mil inscritos no canal Eu passei pela transição Do 999 até o próximo mil Fiquei muito feliz com esse resultado Foram coisas muito boas e positivas Que estão vindo sempre pra mim Agradeço a todos vocês que estão aqui todo dia Me acompanham Vocês não tem noção da felicidade que eu fiquei Quando eu vi 3 mil inscritos Depois passou 3 mil e 1, 3 mil e 2 Eu fiquei, gente, conquistei mais Um desafio que a gente se propõe A gente sempre quer mais É claro que agora rumo aos 4 mil, com certeza Estou muito feliz, gostaria de agradecer Eu, a Maitê e o Kozowski Estamos muito agradecidos mesmo Então a gente chegou do clube agora O time do vô ganhou, né amor? O time do vô ganhou E agora eu tava dando mamar pra ela Pra ver se ela dorme, mas pelo jeito não vai dormir Mas eu vou deitar aqui um pouquinho pra ler agora E vamos ver como vai ser então a leitura Tchau, boa noite, gente Boa noite, gente Tchau Deixa eu mostrar pra vocês como a minha filha acorda de bom amor Vamos ver se ela vai acordar, né? Filha Oi, meu amor Oi, meu amor Dá oi pra galera Oi Gente, todo dia de manhã é esses sorrisos Essa alegria de viver, né filha? Vamos acordar, trocar a fraldinha? Vamos? Bom dia, gente Bom dia Bom, hoje é terça-feira, então Toda terça e sexta Minha avó tem fisioterapia e RPG Então é eu que levo o ar enquanto eu tô de licença Já estou indo A minha filha tá aqui, ó Assistindo o desenho Ela vai ficar com o pai Como eu vou trabalhar em casa É muito mais fácil, mais simples Eu posso sair e fazer minhas coisas E ele fica com a neném Então é muito bom isso Então eu vou indo lá Vou conversando com vocês no meio do cabinho E vou só despedir da minha filha Que eu fico com saudade Com dois minutos que eu saio de casa eu já fico Então, né, coisas de mãe Andando no carro aqui Eu tava falando uma coisa com o meu nome Que é verdade Eu acho engraçado Hoje A gente, quando vira adulto A gente começa a perceber as coisas simples Que a gente sente falta Quando a gente tem que fazer, né Eu não tinha nem uma blusa pra vestir Todas estavam pra passar E aí eu falei pra ele, saudades Que quando eu morava com a minha avó Tinha roupa passada todo dia Eu podia escolher Tinha muitas roupas Agora parece que nem tem roupa Porque tá tudo lá pra passar Eu odeio essa roupa Eu só passo roupa porque eu não preciso usar Mas quando eu preciso sair, assim, correndo na hora Eu tive que colocar uma, ó Sem passar Tá toda amassadinha Ainda bem que a jeans dá uma disfarçadinha Mas só pra gente saber Como a gente sente falta de algumas coisas Que às vezes parecem banais pra gente, né No dia a dia Mas fazem muita falta Quando a gente tem que fazer as coisas por conta própria Então, assim, é muito difícil Tô indo lá levar minha avó na fisioterapia Sempre levo meu livrinho Porque é 45 minutos que eu fico lá esperando ela Então, vou adiantar Deixa eu pegar aqui pra mostrar Eu tava lendo ontem O Príncipe Leopardo Mas, sabe quando Meu Deus, minha sobrancelha Tá uma falha enorme Meu Deus, que vergonha Enfim Sabe quando você não tá Pra determinado tipo de livro E aí você quer trocar Então eu troquei o meu Troquei o Príncipe Leopardo Não por estar chato Mas é porque eu não queria ler o romance de época Ontem, né Nem tô querendo no momento Então eu peguei 15 dias do Victor Martins Para ler Todo mundo fala bem desse livro Então eu tô bem curiosa Eu já comecei ontem Eu tô na página 60 e pouquinhos É muito rapidinho de ler Tô gostando já Então eu vou ler mais um pouquinho lá Quem sabe conseguir terminar Mas eu acho que não E aí depois Vou trazendo pra vocês O que eu estou achando Bom, né? Estamos aqui na cozinha Esperando o maridão fazer a comida Cheguei quase agora Fiquei com o cabelinho empiado Minha criança de pijama ainda Mas estou esperando o maridão fazer a comida Porque às vezes ele fica empolgado E faz E eu fico só agradecendo, né? Então estamos aqui E esse está sendo o nosso dia por enquanto Dá tchau, amor Tchau 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 Não gostou, amor? Tchau Acho que ela não gostou Bom, gente Estou um pouquinho escuro aqui Porque eu fecho a cortina Para dar mamar para a neném Agora são 3 horas da tarde Eu estou dando continuidade Com a leitura de 15 dias Vou terminar hoje Rá Estou adorando e tá sendo bem tranquila ela tá bem calminha hoje o dia todo tá mamando, tá me olhando aqui gravar o vídeo, que eu não posso mostrar ela agora porque eu tô mamando enfim estou gostando bastante da história o Felipe é um personagem muito cativante, a gente sente que ele sente no decorrer da história ele tem aquele problema com ele mesmo, sobre o seu peso sobre como a vida dele é, enfim a gente sente com ele porque ele é um personagem assim que a gente tem aquele amorzinho assim que a gente guarda no coração então tá sendo bem maravilhoso, tô gostando bastante, tô torcendo muito pra ele se superar e superar todos esses problemas que ele tem com ele mesmo, pra ele poder enfim né, viver a vida feliz sem ter essas ansiedades e essas preocupações aí que ele anda tendo então até o momento é isso que tá acontecendo aí bom gente, tá vendo aqui lendo meu livrinho tomando meu terinho e aí batem palma lá na frente da minha casa e chegam com uma caixinha da Saraiva eu vou mostrar pra vocês o que chegou foi uma compra que eu fiz em conjunto com uma amiga que trabalha comigo na Wizard, então vocês vão ver algumas coisas minhas e algumas coisas dela então eu vou trocar a câmera aqui pra mostrar pra vocês rapidinho assim o que chegou sem muitas delongas então pra mim chegou ai deixa eu sentar que é melhor né ai, assim tá melhor chegou então Mulher Maravilha da Lei Bardugo essas são as minhas partes da compra Ecos da Pam Munoz Ryan Noturno do Scott Sigler gente, olha que edição eu fiquei apaixonada por essa edição depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês é, atraída por um Highlander da Maya Banks vou tirar esses plásticos eu fiz unboxing lá no Star Wars então por isso que já tá tudo aberto, tá gente Virgem da Radhika Sangani quando escolheram por mim da Laurie Miller que parece um, acho que é um Young Adult que vai falar das redes sociais da influência delas na nossa sociedade que eu achei bem legal porque tá acontecendo muito isso, né aí da Gabi chegou vou mostrar pra vocês rapidinho porque vocês já conhecem a maioria desses livros pelo menos no canal vocês já viram eles por lá como se casar com o Marquês todos com as indicações minhas porque eu fico desesperada eu sou a louca da indicação, né o Silêncio das Águas da Brittany C. Cherry chama dentro de nós também da Brittany todas as garotas desaparecidas eu sei que na verdade tinha comprado pra mim mas aí chegou em parceria com o Grupo História Record e eu acabei vendendo o Bargabinpão e ela ficou pra ela graças a Deus que ela quis aí chegou também como agarraram a mordeira e o box eu não vou tirar porque eu tô com o braço machucado o box do quarteto da Smith Smith lá que eu achei lindo quer dizer, não vire por dentro, né porque eu não abri é belo, não vou abrir mas eu achei essa caixa linda super útil pena que eu não comprei pelo box, né enfim, comprei os livros separados então foram esses, gente os livrinhos que chegaram aqui hoje essa compra foi do aquecimento da Black Friday que eu comprei pelo site da Saraiva na segunda-feira antes da Black Friday a Black Friday na sexta foi na segunda-feira da semana da Black Friday os preços eu achei que compensaram mais deixa eu virar de assim que fica melhor os preços eu achei que compensaram mais do que os da Black Friday o aquecimento teve desconto progressivo 20% em cima do valor ainda então eu e a Gabi fizemos a festa ela também comprou aquele box do Corte de Espinhos e Rosas mas ele estava esgotado na Saraiva então estamos aqui esperando, né pra pedido mesmo mas ela tá sem pressa como ela falou tem muita coisa pra ler então é sem problemas vou mostrar pra vocês então só mais ou menos como é por dentro desses livros maravilhosos esse é o Noturno, tá da Darkside como todos já sabem a fitinha dele é vermelhinha olha que lindo, gente essas edições do Darkside me patrocina, por favor são lindas olha, gente que coisa mais maravilhosa uma dedicatória muito, muito, muito lindo vai falar sobre pesadelos coisas que são reais ou não nos pesadelos e esse Ecos que acho que vocês já conhecem ficou bem falado aqui no YouTube, né mas vou mostrar pra quem ainda não conhece essa edição linda olha que amor, gente um bruxo, um beijo e uma profecia hum ai, essa câmera não focando que é uma beleza, né enfim, gente olha que amor olha as laterais laranja vamos ver as trocas de olha que amor trocas de parte parte 1, 2, 3 lindo vamos ver só que cor que é o negocinho é laranja também então essas são as duas edições mais bonitas que chegaram aqui, né no unboxing papai, agora o nenê vai tomar um banho acabou de acordar agora são, que horas são umas 7 horas? umas 6 e pouquinho ela dormiu a tarde toda e agora a gente tá preparando ela pro banho a gente vai filmar já já ela já vai melhorando gente, ela sempre fica assustadinha aqui quando entra em contato com a água acho que é porque eu tá geladinha né amor que gostoso mamã que gostoso que gostoso a gente optou por deixar a banheira aqui no box no banheiro de visitas porque é mais prático a gente vai precisar levando ela todo lugar e assim por dentro e ela já fica sozinha aqui gente, ó paradinha a gente fica só com a água aqui, ó dando banhozinha ela é muito tranquila bem mesmo olha adora água pode tomar mais demais é muito interessante olha ela adora tô bem tranquila não preciso nem ficar segurando segura a orelhinha com a nozada mais tranquila e possível gente, parece que é tudo você tomando banhozinha ele quer ficar feliz ele quer ele é mãe eu gosto eu gosto eu gosto pra vocês verem como ela é tranquila gente, ó toda aí gente, ó tá quase pronta já tá com a fralda gigante depois do banho amor essa roupinha aqui ela ganhou da vovó dela da minha sogra a gente saiu da maternidade com ela juntos eu tenho uma camisolinha com os mesmos inscritos só que I love my baby e ela ganhou I love my mom pra gente sair juntas né, mamãe e filha gostou da cantoria, amor? bom dia, gente diz bom dia, amor hoje é dia 29 e 9 é o mês-versário da minha neném né, amor? eu faço 3 meses e ela acordou bem tarde hoje ela acordou pra mamar cedinho e agora vai trocar porque tá com xixi e dormiu e dormiu super meia noite inteirinha sem nenhum acordar nenhuma vez é uma benção essa minha filha e hoje ela tem médico ela tem festinha no fim da tarde e aí hoje é só alegria por mais um mês de vida né amor? Oi gente hoje dia 29 continuamos aqui eu e a neném olha lá estamos esperando dar a hora do médico dela que é 2h30 2h30 não sabe estamos assistindo Malhação que é a novela do Malhação 2006 que passa no vivo que eu assisto a reprise que eu amo as malhações e hoje a noite tem bolinho pra ela uhul gente enquanto eu tava gravando stories como gostoso do seu neném né a gente dorme assim sem mais nem menos sem preocupações olha que amor delícia essa vida gente levei minha filha lá no exame do médico tudo certo ganhando peso tudo conforme precisa tá mas depois a gente teve que fazer um teste do pezinho que quando nasce eles fazem um teste do pezinho só que é o bem básico e meu doutor pediu pra fazer um teste né mais aprofundado assim fomos lá levar ela e ela tá toda chorosa gente toda choramingando dá uma dozinha ó escuta tá ali atrás do carro vê se dá pra ver batendo os pezinhos dá uma tristeza de ver nossos filhos chorando a gente ficou triste enfim agora eu vim aqui no correio pra mandar o teste lá pra cidade que ele é realizado e depois volta pro meu doutor pra ele poder analisar certinho mas é isso eu terminei de ler o livro 15 dias nessa madrugada era umas 3 e pouco da manhã depois eu vim falar mais pra vocês sobre isso porque agora eu tô na rua vou do mercado fazer umas comprinhas lá eu faço um mini vlog pra vocês verem mais ou menos como são as minhas compras eu vou ter que tirar tudo de leite da minha dieta esse mês porque ela tá com uma alergiazinha nas pernas e eu não posso comer nada de leite ou seja vou emagrecer graças a Deus mas então é isso depois a gente volta aí pra ver o que mais acontece no meu dia gente olha que dó listinha a gente vai escolher um bolinho pro mês borsário da neném ah um médico descobre você temos algumas opções bom gente de bolos do mercado não dá pra mostrar muita coisa por lá porque a gente ficou meio na correria eu comi o bobs já e agora eu tô indo na panificadora porque eu não gostei de nenhum rolo do mercado e aí a gente vai ver o que que faz pro aniversário da neném chegou a hora então do mês aniversário dela a gente comprou um bolinho pra fazer uma surpresinha só que ela está dormindo então eu vou acordar ela e tentar levar ela lá na cozinha pra gente cantar parabéns princesa beijinha beijinha cuidou amor olha lá vamos cuidar velho bem olha o pai lá atrás vamos acorda 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 olha lá olha lá amor tem um bolinho pra você parabéns muita querida muito feliz tá dormindo muitos anos de vida uhul uhul vamos lá agora vamos tirar meu bolinho vamos vamos tirar de assim vem cá vai de lado tem que mostrar o bolinho bom gente então pra encerrar o vlog dessa semana que eu fiz não reparem essa cara que de emoção porque eu me almoçodei com a minha filhinha fazendo o meu adversário deve sim ela está ali deitada no carrinho enfim só vou falar pra vocês sobre a minha leitura como foi que eu fiz uma leitura no decorrer desse vlog fiz o vlog na segunda terça e quarta consegui finalizar a leitura de 15 dias eu tinha conversado o príncipe leopardo como eu falei pra vocês mas eu estava em clima de romance de época então eu acabei pegando 15 dias uma leitura super rapidinha de 200 páginas passando o jogo do Grêmio agora estou aqui torcendo pelo Grêmio ser campeão dos Libertadores enfim mas o Lamos acabou de fazer um gol mas está tudo certo fica o Grêmio ainda vai na frente enfim aí foi gostosa a leitura desse livro eu adorei vou fazer uma resenha pra ele porque ele merece uma resenha porque esse livro apesar de ser 200 páginas somente ele é um livro cheio de história maravilhosa que eu queria ter mais 600 páginas de história desses personagens incríveis cativantes que eu adorei o trabalho do Victor nesse livro foi muito legal muito incrível mesmo espero que ele escreva mais coisas que a gente possa ter mais chance né de ler coisas que ele faz porque ele tem muito talento bom gente então foi isso espero que vocês tenham gostado do vlog se gostaram deixa aí embaixo pra poder me dizer né se eu continuo fazendo ou não depende tem gente que gosta tem gente que não gosta claro que em vlogs gente minha filha tá comendo a mão loucamente enfim tem gente que gosta tem gente que não gosta mas digam aí o que vocês acham e é isso espero que vocês tenham gostado beijinhos se inscrevam no canal hein tchau 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 tchau